Boas pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um videozinho daqui do Sérgio Silva. Assim muito rápido, só para esclarecer o porquê de um vídeo aqui no canal e não livestreams. O simples facto de que isto está a acontecer é porque vou começar a trabalhar, logo não vou ter tempo para fazer livestreams, por isso vamos ver aqui a minha primeira Vitória Royale no capítulo 3 do Fortnite. Não há assim grande coisa aqui para vos dizer, por isso vamos seguir para o vídeo, divirtam-se, não se esqueçam de deixar aquele likezinho bem gostoso, também aquele vosso comentário, por isso vamos lá para o vídeo e divirtam-se com a minha primeira Vitória Royale no Fortnite. Vamos começar então aqui com os nossos solzinhos, vamos investigar, vamos ver o mapa todo. O balãozinho está diferente? Não. O autocarro continua na minha mão. Jesus. Vamos começar pela parte do deserto e let's go. O que é isto? Já iniciar... Ah, podemos armazenar, para não ocupar tanto espaço. Ok, nasty, nasty. Olha, CMG, dá para perceber que é CMG, aqui. Eu não sei que arma é esta. Ok, deve ser shotgun, muito provavelmente. Vou deixar a tenta. What the fuck, ele descansa também agora? What the fuck is that, mano? O gajo descansa assim, bem à toa. Ok. Qual é o nome da cidade? Vamos verificar. Circuito... Con... Chunker. Ou logo, como é que eu digo? Conker ou Chunker? Ou um para Chunker, ou um para Gonker. Conker, não sei, meu. Site, apanha isto. O que é isto, gente? Revitalis... Kusuku. What the fuck is that, mano? O que é que as 3 Aranhas fazem, pessoal? Encravam-nos? Uuuuuh, nasty. Onde é que está o pessoal? SMG OP. SMG é OP, gente. O Sniper. Vamos notar bem. Ok, nasty. Curti o meu olho da mira da Sniper, meu. Oh, shit. Oh, shit. Siga, toma lá, campeão. Querem brincadeira aqui comigo, mas não têm. Temos aqui um templo, mano. Ganda templo, mano. Ganda templo, bem bacana, mano. Vamos já experimentar isto, ver se apanhamos alguém aqui para dar aqui um fixe de um edge shot bem gostoso. Ui, o mapa até é treino, mano. Estratégias do Sérgio Silva. Experimentar aqui com a nova Sniperzinha bem gostosa. Aqui um edge shot bem gostoso também. Se calhar não tem o ângulo para aquele ali, né? Ok, o pessoal vai estar ao fight aqui à minha beira. Deixem-me ver se eu consigo fazer ganda, 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 ganda balagem mesmo nos gais. Ok, está ali um. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você ganhou a croa, a croa da vitória. Agora vamos para o lobby. Yo, 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 let's go. Pá, pá. Traz a já sim uma motherfucking vitória aqui para vocês, mano. Um puto de um edge shot daqueles, mano. Ninguém quer se meter com o Sérgio de Sniper, meu. Ninguém, já. É um grande mesmo aqui nesta motherfucking shit, meu. Espero que vocês tenham curtido deste vídeo que acabaram de ver a minha primeira vitória royal. Espero que realmente vocês tenham gostado. Se tenham divertido com isto tudo que vocês viram. Aquele edge shot bem fodido na cabeça. Bem, eu também sou o Sérgio do futuro. Já sei o que é que aconteceu. Logo, é normal que eu saia aquilo que eu fiz na live stream. Neste caso, neste vídeo em concreto. Mas eu espero mesmo que vocês tenham divertido com este vídeo. Tenham gostado da minha vitória. Daqueles edge shots. Eu com o Sniper sou muito clean. Eu sou uma Tauas. Logo, por intersela autêntico. Muitíssimo obrigado a toda a gente que viu. Muitíssimo obrigado a todo o vosso apoio. Não se esqueçam de deixar aí o vosso comentário. Se gostam deste tipo de vídeos assim. Se querem que eu faça mais este tipo de vídeos com outros conteúdos. Ou outros jogos. Ou outra cena qualquer assim a comunicar com vocês. É tranquilíssimo mesmo. Eu posso fazer tudo o que vocês quiserem aqui no canal. Basta só vocês darem aquele apoiozinho bem gostoso aí. E chamarem pessoal. Estamos aí na meta dos 840 subs. Vamos lá pessoal. Muitíssimo obrigado a toda a gente. Peço desculpa se não vierem mais lives aqui para o canal. Não é por mal. Mas simplesmente é começar a trabalhar. É normal. O meu tempo vai ficar reduzido para poder fazer lives aqui no canal. Mas não se esqueçam que vamos ter sempre aqui conteúdo para vocês. Muitíssimo obrigado mesmo a toda a gente por isso. Beijinhos e abraço. Amo todo mundo. E stay safe motherfuckers. Peace out.